o carinha do canal sonhando o mundo afora olha onde é que a gente tá Texas da lenda com a gente olha só olha só que família linda que alegria a gente já segue ele é um bom tempo e a gente curte muito o canal dele o Instagram que é Texas da lenda mesmo não tem não tem underline não tem nada é Texas da lenda família linda gente prazer estar aqui com eles sempre sonhei com esse momento estamos em Brasília vou dizer que a gente ficou impressionado quando a gente tá aqui eu digo meu Deus do céu será que eles não é será que é não é para quem acompanhou hoje o ao vivo de amanhecido no nosso Instagram vocês viram que a gente vinha aqui dar uma voltinha para dar uma sondada viu que era um carro mas fiquei amanhã sim e agora a gente confirmou eles foram nós mesmo gente prazer receber essa família linda aqui cara só imensamente agora muito no coração do Texas aqui gente ó obrigado obrigado de coração por receber a gente aqui a gente vai passar dois dias aqui em Brasília já tão feliz em encontrar eles já já tá valendo a viagem de dois dias de bate-volta aqui para Cuiabá e a gente vai conhecer um pouco de Brasília a gente vai deixar depois no descritivo aqui o canal deles né que ela tem o Instagram tem o canal também o canal eu tô lembrado tem o YouTube tem o começo da nossa construção é mas eu não lembrei é tá que não é mesmo é porque a gente a gente segue mais vezes no Instagram vamos começar a seguir no YouTube direto agora vou dar aquela força para a galera que tem os canais lá daquela focinha daquela curtida família linda beleza gente brigadão sonhando muda fora o texas da lenda valeu e galerinha do canal sonhando muda fora olha só quem tá aqui é texas da lenda texas da lenda a gente tá aqui ó ó é a mesma vibe do sonhando olha aí a galera é quem quem tá nessa vida tem que tá preparado tem uma do porta-mata muito grande a gente perguntar aqui é a sala dos jogos é aqui ó sabe joga a gente joga tudo reciclagem reciclagem olha aí então assim o fogão de lenda fogão de lenda é outra história na galera quer ver uma galinha uma galinha caipira com polenta não é uma coisa eu digo tem muito colágeno natural ó pega os toques aí aí ó tá vendo que eu tô aqui ó bom galera seguinte ó texas da lenda aqui em brasilha a gente não sabia que encontrar eles aqui ó ó o mas o mas tá ele tá trabalhando né é o mas daqui a pouco tá aqui daqui a pouco tá aqui alguém tem que trabalhar alguém tem que trabalhar alguém tem que trabalhar aqui as nossas placas só lá colocamos escadinha para fazer a manutenção escada manutenção show aí ó é a mesma vibe do sonhando aí ó a mesma vai ver que o povo ontem bebeu ruim a galerinha ontem dá uma esticadinha mas mas foi coisinha pouca olha galera quem que não conhecia aí ó vou dar um visual aqui ó olha aí show de bola tem violão no ônibus tenta posso entrar licença licença a coisa olha só a gente colocou mesmo 12 vozes para a gente ter aquela independência sem a platas com somente é isso aí a gente também aceita tem total independente do total dependência das placas aqui ele fez uma bebe aqui o homem bebe demais viu gente mas a bebe a bebe gente já tá assim desse jeito já tá desse jeito ela tem que abastecer de novo aqui é um barzinho também olha só essa de net deixa eu falar para ti mas que grande pois é ela era um sofá a gente adaptou para uma de net ela desce vir uma cama de casal maravilhosa aqui a gente colocou a viola colocamos um de quatro bocas que eu amo cozinhar gente adoro eu acho que para mim tem que cozinhar de verdade mulher tem que eu não gosto de micro-ondas a jo a jo botou ela botou um a jo botou um de quatro boca para o forno eu coloquei micro-ondas mas nem uso gente para que micro-ondas aqui ó ó então vamos vamos botar a ponta aqui que micro-ondas numa torrão não é não é legal na panela de pressão aqui ó eu tenho a minha olhinha que eu arranjo de vez em quando eu adoro e não adianta gostar muito desse quadro aqui ela adora o bitão é coisa linda esse carro de vocês aqui é oito metros cara eu acho que sim acho que é oito né é porque eu tô achando muito lindo mas é porque deles não tem a treliste mas o banheiro aqui mas o banheiro nossa desse lado gato esqueceu que tem o banheiro de um lado e a treliste do outro olha eu tô achando o carro deles muito espaçoso a gente fez um um espelho a nossa geladeira 12 volts olha aqui olha só geladeira essa essa aí é essa é a eletrolux duplex mas foi colocar não ela ela veio de fábrica mesmo da gel box a melhor gelar gel box por favor manda aí um cachezinho porque é a melhor geladeira que tem gente você não fica no perrengue quando ele não fica no perrengue ele vai em alguns encontros que a gente vai eu fiquei devendo para ele os adesivos que a gente fazer para ele tá vendo aí o merchandising maravilhosa você quer geladeira não quer ficar no perrengue gel box galera a gente a gente não comprou a geladeira mas a gente comprou um motor maravilhoso também essa no trailer eu tinha a geladeira da tempo para jogar o motor essa que eu falei que vou comprar a geladeira eu vou dizer mais vale a pena minha gente eu falei só panorâmica do motorhome dele mas já tô fazendo um café da lenda olha só vai o café daí a galera ó vai provar assim no copo do peças da lenda viu ó ó ó ó ó o peças não vira para frente fica aí na vontade olha aí ó chique do cafézinho dá para mamãezinha não tô chique do último chique do último não tem muito açúcar que vocês sabem né tem que ser um pouquinho não tá bom tá bom tá no ponto gente aí que que acontece nós fizemos esse banheiro duplo porque quando o homem tá com vontade de ir no banheiro amanhã quer banhar e vice-versa e dá o que você vai ver separado é separado aí eu tô falando é muito bom eu tô falando aí ó ó ó colocamos box tá porque tem gente fala assim não dá certo que quebra gente nada a ver não três anos o box outra coisa porcelanato tá ó coloquei sim porcelanato eu já vi eu já vi uma galera usando porcelanato é porcelanato também não quebra é louco você pode brincar nesse pessoal tem cuidado tem cuidado tem que cuidar o marido tem cuidado seu porcelanato tá tudo certo tá tudo certo a gente optou em talvez não é fazer divisória lembra muito bom gente eu recomendo eu achei legal de vocês porque eu aproveitar um contexto só sim para fazer um bem porque o pessoal faz aí eu acho que ocupa muito espaço sim você perde um pouco você é a nossa sala aqui ficou até espacinho na verdade eu tô achando ficar grande demais tô achando que ficar tem uma cama solteirona aqui cara aqui na dinete né isso ela desce e virou a casa ó a nossa a nossa dinete tem esses espaços que sim a nossa dinete é mais curtida é eu acho que é e aí deixa eu pegar deixa eu pegar o oi vou aqui no geral aqui ó deixa eu pegar no geral aqui ó e aí aqui a cozinha ficou aqui por isso é o adnete nossa semana escuta porque a pia ficou aqui ó olha que me parece que sofá desse lado de cá é aqui é a nossa caixa né de ferramenta de a do da elétrica e tal legal legal ó cheque do último aí ar condicionado ar condicionado também pela placa solar quando a gente tá a gente liga e tem um do carro também em cima o nosso do carro quando a gente botou no quarto a gente eu gosto aqui eu sou muito fiorenta deixa eu te perguntar uma coisa eu também não gosto no quarto não porque ele gosta vocês uso do carro usamos quando estamos viajando e tá e gela bem gela bem maravilhoso temos que arrumar o nosso vale a pena viu o arrumar o motorzinho porque é um não o nosso tá o que que tá pegando aqui pra mexer no ar condicionado desse aqui hoje hoje tá um absurdo qualquer coisinha um serraleiro qualquer 300 400 500 conto né mas o ar é os caras chegam a cobrar de 12 a 3 mil e agora vocês vão para o nordeste né eu tive um amigo que tava lá e falou caramba gente tem que ter ar condicionado porque é a gente a gente lá Maceió Fortaleza quente mais a gente tem um inverter desse aqui também mas de dia assim dá para usar é tá de dia dá para usar o sistema toca só que daí tu tem que guardar energia para noite o último dia que a gente usou o dia tarde todinha a gente ficou apertado para quando você acha um campo que tem energia beleza né você fica com ele ligado você tranca a sua casinha fica de boa agora o negócio é sua independência você ficar no local como nós estamos aqui no lago vamos ver já que tu é mulher daqui vamos perguntar quantos de placa vocês tem nós temos duas placas de 345 é isso é isso mesmo é porque tem 320 330 é nessa faixa é isso mesmo 600 e uns quebrados isso é e dá muito viu gente porque porque a gente adaptou tudo a 12 volts então eu não tenho muito até minhas leds televisão você tá vendo esse aparelhinho rapaz TV deles é grande você tá vendo esse aparelhinho atrás de você aqui ele adaptou a minha TV a 12 volts a nossa também tá assim pois é porque se você não fizer isso você não consegue gente não dá para ter nada 220 a gente tem duas TV temos duas TV só que a nossa não é grandona assim chique do outro mas a gente tem 24 né acho que é 24 24 é 24 a gente tem duas 24 tem uma aqui na frente aqui igual dela aqui e tem uma no quarto né e daí tem a cerveza e aí a nossa TV é 19 volts né a gente compra esse mesmo aparelhinho que tu comprou aqui a gente comprou gente tem que para transformar para 19 e funciona você não consegue fazer nada você não consegue assistir você não consegue ter uma geladeira boa é legal é tem muita gente quer esse sonho de morar mas você tem que se preparar porque senão você não aguenta o perrengue você volta para casa tem que autonomia né tem que ter autonomia né olha galera vou dizer para você eu tô impressionado com o carro deles porque eu tô achando que esse carro tem tem um algo a mais espaço porque não pode ser tão grande assim né Ju desculpa bagunça que bagunça tá tomando nosso navio nosso namorado vou deixar vou deixar as meninas vou deixar as meninas três é uma meia hora que eu tava fazendo um vídeo de bola e aqui é o quarto a nossa cama podemos filmar vamos lá vamos lá eita pode vir aqui ó ah mas é grande também nossos armários aéreo né show ó do lado dele do meu lado que ela sempre fica não adianta mulher tem muita roupa ó quando deixamos a se ela pensa que o carro dela é uno que ia vindo vou mandar ela lá para o sonho dá para ver a crise que tá lá a realidade para vocês a realidade é essa ó eu acho eu acho legal é isso aí a galera gente vai eu vou fazer um tour no teu carro ah não maquiar não dá a galera vai lá e toca a gente vai se assustar na pia porque ontem a noite a gente comeu eu não limpei a luz e daí amor a minha também tá virada assim ó amiga coisa que é importante a gente deixar para vocês que a gente manteve as janelas então a janela janela vou deixar ela dar dica porque a gente viu o carro deles a gente queria uma janela dessa só que a gente não conseguiu pois é importante né a gente vai falar que é uma invejinha sadia né uma invejinha no mundo a gente não se confia então o que que ó vamos lá a gente tava lá dentro a janela deles depois eu vou mostrar por fora ele tem duas partes a janela ela tem um vidro inteiro embaixo e os dois vidros separados em cima então eles fecharam debaixo e esse de cima aqui fica uma potinho uma janelinha que é normal olha só que bacana tá vendo olha só e eles aproveitaram essa deixa da janela aí fizeram aqui toda a parte não mexemos na estrutura mexer na estrutura é bem eu acho bem legal preservar isso porque fica bem mais original de vocês fica no Instagram tem no Instagram tem no YouTube tem também a montagem de vocês lá ó então segue eles lá no YouTube tá tá da lenda da lenda a montagem deles é isso foi no YouTube não não foi não foi no Instagram eu colocava nos dois na verdade eu gosto mais do estragão né o Márcio mexia no YouTube só que ele é muito assim ele não gosta muito de internet ele não tem essa nem tempo né Tadinho mas eu gosto mais do estragão aí ó então ó tem duas opções você vai no YouTube segue no YouTube gente é muito legal você deixa o original e olha só olha só que legal que aqui fica bem claro o carro bem arejado ó é o nosso o nosso aqui a gente tem essa janelinha aqui mas ela abre pouco né a de casa tem uma abertura até que boa a do banheiro a gente abre também a do banheiro também tem né olha aí mesmo jeito aqui ó ó banheiro box eu ainda acho que tem alguma coisa que ficar que tem esse espaço não pode é eu acho que eu tenho três meninas é a beliche a beliche ela ocupa mesmo ela ocupa não eu não posso falar ajuda a boicotar no tamanho do nosso carro os armários são deste tamanho é tem esse detalhe tá joa mas não mas não é não né não é bem maior eu eu tô falando eu ainda vou dizer que de repente é porque eu acho que a dinete deles é bem bem larga aqui é a nossa deve estar aqui aqui assim mais ou menos e ficou ficou muito muito bacana ou sabe duas pessoas foi vocês que montaram eu vi que a parte de fez eu gostei a ferraderia é massa nada aqui ó gente tem muito legal esse tapete eu recomendo porque assim tá frio ele te aquece tá calor ele não tem negócio de ficar aqui ó tá bem geladinho tá bem gostoso tá bem gostoso não fica calor mas ele é geladinho sim sim ele é adaptável ao clima entendeu eu gostei bastante o que que tu tá fazendo aí tá na internet fala assim tia monica cadê o lanche porque eu quero comer aí ó já vem filar rango aqui já e isso pega bem na aqui ó aqui tá uma pizza maravilhosa hein não fala pizza mas não fala de pizza que essa mulher não entrega aqui entrega água pizza e gás ontem a gente chegou tarde aqui as meninas tava numa tudo tudo se você quiser a gente pede tava numa preguiça ontem chega chega muito meio cansada não fazer nada aí eu tava pensando até falar com a lipa que a gente achava algum lanchezinho aqui em cima tem muita coisa boa comida coisa japonesa pizzaria vocês vão ficar louca aí na vila muito delícia tudo a gente gosta muito de floripa mas a gente vem para brasil você já gosta que vai ter muito mais coisa ainda hein prepara o bolsinho prepara o bolso vou tirar o escorpião do bolso ó é isso mesmo queremos agradecer a monica do texas lenda o marco não tá aqui depois a gente vai conhecer senão depois ela manda o vídeo para nós tá muito obrigada na brincadeira já fizemos tudo no motorhome deles eu que agradeço vocês vocês são uma família exemplar maravilhosa linda ela imagina esse bando de doido falar de floripa para vir aqui para a brasilia eu só tenho agradecer a vocês sonhando mudar gente olha só então eu não acredito que estou aqui é uma família maravilhosa então convidado para quando for para floripa se a gente tiver pular e se a gente não tiver pular florianópolis faz bem ao juízo de receber bem texas da lenda obrigada muito obrigado gente vamos ficar por aqui um abração obrigado obrigado a todos aqui que vão assistir o like é ó não se esqueça do like curtida mensagem é isso aí ó obrigado vamos embora vamos embora texas da lenda vou deixar no final do bairro para vocês lá ó galera vocês não tem noção de como é ouvir perto nosso meu deus chegou a vibrar até o carro aqui ó gente é maravilhoso é um prazer valeu valeu voltamos para gravar a mônica botar isso aqui galera gente isso aqui é muito importante isso aqui é um símbolo de amizade amizade companheirismo e parceria galera ó vamos ser parceiros a gente que tá na estrada a gente precisa é fortalecer a nossa nossos motorhome a galera que tá nessa nessa lida e vão fortalecer um outro ser amigo um do outro que a gente só tem a ganhar e vamos viver a vida vamos lá vamos batizar então aqui ó vamos batizar o táxias da lenda agora com sonhando o mundo afora e galera valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.